Olha que coisa mais linda que tá esse ratatouille orgânico, todo com o diferentão. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um ratatouillezinho. Sabe ratatouille? Aquela receitinha aqui do ratinho, do filme? Que vai abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, um negócio não for gostoso. Eu vim fazer com uns legumes que eu comprei, orgânicos. Gente, olha essa abobrinha. Isso aqui é uma abobrinha. Você tem noção, minha senhora, que isso aqui é uma abobrinha? Isso aqui é uma berinjela. Vim fazer um ratatouille diferentão com esses legumes diferentão que eu comprei na Feira Livre, que é uma loja de produtos orgânicos que rola aqui em São Paulo. Eles têm um projeto muito, muito legal. Aí eu fui lá, menina, fiquei deslumbrada, queria comprar a loja inteira, mas me segurei e comprei essa berinjela, essa abobrinha. Também comprei pimentão. Olha esse pimentão laranja, que coisa linda. Aí eu falei, ah, vou fazer um ratatouille, entendeu? Gostosinho, suavidade, dando a suavidade. Um almoço honestão aqui pra nós. Os legumezinhos diferentosos, orgânicos, que eu comprei na Feira Livre. Entendeu? É o almoço honestão orgânico pseudo-gourmet dela. Então vamos, vamos nesta maravilhosa receita. Olha, gente, você não para com as tetas. Ah, meu Deus, de quietinha. Olha, gente, olha que coisa mais linda esses legumes. Fala a verdade, pelo amor de Deus. Ai, gente, sério, a natureza é muito linda e eu só sinto gratidão, viu? Pelo amor de Deus, que delícia. Então eu vou começar fatiando tudo em rodelinha. Vou começar com esta abobrinha. Gente, eu sério, eu tô apaixonada pela abobrinha redondinha. Não sei explicar o que que tá acontecendo dentro do meu coração com esses legumes. Vou fazer aqui umas fatias não tão finas nem tão grossas, pra não perder textura também. E vai dar umas bolachonas. Ai, que coisa mais linda. Ai, inclusive, estreando essa minha belíssima tábua que eu ganhei do meu pai, que tem um canal aqui no YouTube que chama Prato Feito, gente. Vou deixar nos cards pra você ir lá ver o canal dele de receita, que é muito massa também. E aí ele me deu essa tábua de presente muito linda, que é de árvores que caíram naturalmente num parque, assim, da cidade lá de São José dos Campos. E aí o cara pega as madeiras e transforma em tábua. Muito chique demais. Eu vou colocando aqui numa forma do lado, mas depois eu vou temperar tudo e organizar bonitinho. Então, por enquanto, eu só vou colocar pra ir reservando. Vou tentar dar o meu melhor pra tentar tirar fatias redondas também do pimentão. Mas, assim, vai ficar daquele jeito, né, pessoal? Vai ficar oco, né? Ah, inclusive, dá pra ir tirando essa partinha branca aqui, a parte mais indigesta, assim, do pimentão. Agora eu vou picar os tomatinhos também em rodelinhas, com cuidado pra eles não desmancharem. Vou colocar também cebola roxa. Eu não lembro, na verdade, se vai ou não cebola roxa no Ratatouille. Mas no meu vai, entendeu? Vou fazer também as fatiazinhas de cebola. Assim, não ficou tão chique que nem a do ratinho do Sr. Ratatouille, mas vai ficar bom também. Tava joinha no vídeo, querida! Ai, gente, já estava esquecendo de pré-aquecer o forno. Por último, vou picar essa brinjela, que eu tô até com dó, gente. A brinjela, eu acho que é a que eu tô mais apaixonada. Que é muito bonitinha, a brinjela redondinha. Vou tirar aqui a coroinha dela. Essa rainha. Ai, que linda, sabe? E vou também tirar as fatiazinhas. Nossa, outras bolachonas de brinjela. Ih, olha lá! Tem bicho! O negócio dos alimentos orgânicos é que às vezes vem uns bichinhos, mas isso aí é só tirar também. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu considero um bom sinal que se o bicho quis comer isso aqui, quer dizer que isso aqui tá bom, saudável. Que, inclusive, Brasilzão tá aprovando cada vez mais agrotóxicos. É um assunto bem sério que a gente precisa começar a levar bastante seriedade, né, gente? Porque senão, linda, o câncer vai vir mais cedo pra nós e a gente não tá querendo, né? Eu não tô querendo. Mas também a gente não pode ignorar o fato de que alimento orgânico no Brasil ainda é uma coisa mais cara do que a possibilidade da maioria das pessoas, né? Então, por isso que é legal a gente apoiar uns projetos tipo Feira Livre, porque eles praticam valores muito similares aos preços dos mercados, assim, dos grandes mercados. E aí eles têm uma taxa de 35% da operação da loja que você pode dar se você tiver, inclusive se você tiver é bom, você dá pra sustentar o projeto. Mas se você não tiver também, você não precisa, entendeu? Fica mais acessível. Tudo bem que é uma coisa, centro de São Paulo, tá um recorte muito específico, né? Mas ainda assim, são projetos muito legais e a gente precisa, né, fomentar esses projetos cada vez mais pra isso poder ficar cada vez mais acessível e a gente poder comer alimentos orgânicos. Por isso que é bom a gente defender o pequeno produtor, por isso que é bom a gente defender o MST, né? Porque são eles que colocam comida na nossa mesa e a gente precisa defender essa galera pra comida da nossa mesa ter qualidade. não ficar uma comida, ai, de grandes produtores de monocultura que colocam o que eles quiserem de veneno na nossa comida e a gente come sem ter nem noção do que a gente tá comendo, depois ficando doente mais pra frente, né, gente? Se você tiver, inclusive, dicas de onde pesquisar mais sobre essas informações de alimentos orgânicos, agrotóxicos, deixa aqui nos comentários pra mim, minha senhora, porque eu tô querendo, viu? Então já tá tudo picadinho, coisa mais linda, olha essas cores, sabe, gente? Ai, coisa mais linda. Não é tudo orgânico, não. O tomate não é orgânico, mas o resto tudo é orgânico. E aí, antes de organizar bonitinho, eu vou besuntar isso aqui tudo de tempero. Então eu vou largar azeite aqui, uns belo fio de azeite, ai, derrubbei. Belo fio de azeite, gostoso, colocar nas fatias tudo. Sal, bastante sal. Vou colocar um pouquinho de páprica, acho que essa páprica é doce. E vou colocar umas ervinhas, ervas finas, famosas ervas finas. Vou colocar aqui um pouquinho. E eu vou colocar esse ketchup que eu comprei lá na Fera Livre também, que é um ketchup orgânico. Vou colocar um pouquinho, porque ele também não é tão adocicadão quanto ketchup normal, pra dar um molhinho aqui. Aí, minhas faras, eu vou vir com as minhas mãozinhas limpas e vou dar uma besuntada nesse tempero, em todo mundo aqui. Eu acho que a forma tá meio pequena, mas eu vou dar uma besuntada legal aqui. Acho que eu vou montar em outra forma. Ai, minhas faras, se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, é de graça, menina. Daí você pode ativar o sininho, você vai receber as notificações, só com um videozinho gostoso pra você. Na verdade, é o seguinte, eu vou passar todo mundo pra essa forma, o jeito que tá. E aí eu vou montar nessa daqui, que eu acho que essa aqui tem um tamanho melhor. Aí, tá vendo? Já tem aquele azeitão aqui no fundo, salzinho, nananã. E aí eu vou montando as fatiazinhas. Venho, boto mais fiozinho de azeite, jogo mais no salzinho. Aí vem com outra turma, que bebrinha, pimentão, berinjela, prometinho. Bota dois tomates aqui, bebrinha. Aí vai montando, entendeu? Bonitinho. Aí você sentir que precisa de um pouquinho mais de azeite, bota um pouquinho mais. Aí vai encaixando aí, viu, minha senhora? Vai encaixando aí e vai ficar bom. Vou jogar mais um pouquinho do ketchup, mas pode ser molho de tomate, porque esse ketchup tem muito gosto de molho de tomate mesmo. Mais um pouquinho de azeite. E mais cadinho de sal. Dá uma lambuzadinha aqui, todo mundo. E vou pôr isso aqui no forno. Eu vou deixar assim, médio pra alto. Porque eu também gosto que ele dê uma tostadinha, mas não quero que queime, né? Mas como eu sei que aqueles legumes vão soltar bastante líquido, vai dar uma cozinhadinha legal, então, médio pra alto, entendeu? Meninas, tinha uns dentinhos de alho, que eu até coloquei ali na imagem, que eu esqueci de colocar no forno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar uns quatro, vou descascar, e vou enfiar entre ali, nas pétalas do Ratatouille, tá bom? Aqui, ó, vou colocar os alhinhos, enfiadinho. Entre algumas pétalas, camadas, que daí, depois, quando for comer, eles vão estar molinhos. E aí, mistura no meio, vai ficar mais gostoso. Mais tarde. Eis que já se passaram os 40 minutinhos. O negócio tá cheirando bonito. Tá parecendo gostoso. E eu acho que está pronto. Olha, parece que coisa mais linda. Nossa, cheiro, tá delícia. Olha que coisa mais linda que tá esse Ratatouille orgânico, com a abobrinha diferentona, abrinha de ódio diferentona. Lindo demais, fácil demais, gostoso demais. Agora eu vou tentar fazer um empratamento bonito, gente. Vocês torçam por mim, viu? Porque tem um negócio que eu não sou muito boa em fazer empratamento bonito. Mas vou pegar aqui, ó. Ah, parece bom. Vou colocar mais um salzinho. Mais um azeitinho. Um pouquinho de limão. E vou colocar umas folhinhas de manjericão. Não sei se ficou bonito, não, esse manjericão que eu coloquei. Mas parece que tá gostoso. Olha, gente, que lindeza que está esse Ratatouille orgânico. Todo com diferentão. Agora eu vou provar pra falar que tá bom. Ai, gente, que bonito que ficou. Tá bonito, viu? Se tem um negócio que isso aqui ficou, é bonito. Agora vamos ver se tá gostoso. Eu acho que vai tá gostoso. Porque os legumes orgânicos, né, dizem que é muito gostoso. Olha, tá desmanchando. Beringela desmanchandinha. Nossa. Nossa, tá muito bom. Gente, tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Não sei o que aconteceu aqui, não. Fiquinho mais de sal. Nossa, tá muito saboroso. Eu acho que os legumes orgânicos, além deles serem mais saudáveis, eles são muito mais saborosos, né? Tipo, o sabor é mais concentrado. É mais, sei lá, mais original. Nossa, isso aqui tá muito bom. Deixa eu pegar uma abobrinha. A abobrinha, um matinho. Tá abobrinho. Tá bem suculento. A mistura desses legumes é muito boa, muito boa. Gostou demais, gente. Gostou demais. Isso aqui pra pôr num pãozinho, minha senhora, fazer uma torradinha. Botar isso aqui por cima, entendeu? Ou pra comer com arrozinho mesmo. Rechar um sanduichão. Perfeito. Delícia. E o alhozinho dela. Muito bom, muito bom. Faz aí na sua casa, depois você me conta, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que a senhora tenha gostado dessa receitinha. É um clássico também, né? Mas se você estiver passando aí na sua região, achar uns legumes de frentão orgânico e tiver um precinho, um pouquinho mais caro do que no mercado, assim, mas não muito, compra. Compra porque vale a pena, viu? Porque o sabor é sensacional. E é uma produção de alimento muito mais saudável, tanto pra gente quanto pro planeta, né? Meu sonho era que tudo fosse assim, né? Que tudo fosse orgânico, que a gente pudesse comprar orgânico no mercado sem ser um valor abusivo. E, sei lá, quem sabe isso não acontece algum dia, né? Vamos torcer. Vamos torcer e vamos trabalhar pra isso também, né? Vamos pesquisar, vamos se informar, vamos se engajar, né? Então fica esse convidão aí pra nós tudo, pra mim também. E um beijo, querida.